Promoção dessa semana deliciosa. Clique Orla e Palmito e Companhia. Olha, você não pode perder. Um vidro de palmito, olha, delicioso, mais um baldinho de picles e um balde de cebolinha. Tudo isso, olha, delicioso para você preparar aquela receita especial de R$ 15,75 por apenas R$ 7,90. Super promoção, não é mesmo? Palmito e Companhia e Clique Orla sempre com as melhores ofertas para você. www.cliqueorla.com.br. Clique Orla, dê um clique nesta nova onda.